Me chama de bebê, mas não quer me assumir Quando eu digo porquê, você logo me diz Que esse meu jeito é um jeito meio fofo, todo carinhoso De tratar meu nego, não espante o nego com esse seu jeito Me sinto seguro, agora é toda minha, com toda certeza Duvida nenhuma, eu sou todo certo É que ela é foda, e por onde passa? Os cara não disfarça, fura lupa e massa No meio da turma, próximo a praça Não perde a essência, passa reta e basta Ela desconcentra a vagabunda e vira foco de toda a tensão Até as cunhadas que percebem o que eles não percebem O que já perceberam, o assunto muda, olhares ensinuam Ficou claro então, mudam de direção Fica até cabreiro, como esse seu jeito Sou criado o reto, passei pelo efeito Por várias teorias da vida, promessas, receios Confesso que uma dama dessa nunca mais encontrou em nenhum lugar Difícil de entender como foi difícil Todo sacrifício, abandonei o vício Você sabe disso e foi pra te amar Certo do que estou dizendo, até larguei o incerto Um lance de tempos, não foi fácil, entendo Lanchinho grudento, no mundo moderno Aí mandei cambar Mandei cambar Se você me deixar falando, eu confesso que não sou de velho, muito menos santo Sou de carne e osso, sou mais um malandro E nesse mundo louco, sério, não jogo pra ganhar Valeu a pena a cada momento, o prazer é todo meu Princesa está com você, se for preciso eu Atravessa esse mundo Absurdo, profundo, mas não impossível Abre seu sorriso, com vários segundos Minutos e horas comigo Mas não impossível Só quero te amar Só quero te amar Só quero te amar Só quero te amar Me chama de bebê, mas não quer me assumir Quando eu digo porquê, você vem e me diz Que esse meu jeito é um jeito mega e fofo Todo carinhoso de tratar meu negro Não espante o negro Chama de bebê, mas não quer me assumir Quando eu digo porquê, você vem e me diz Que esse meu jeito é um jeito mega e fofo Todo carinhoso de tratar meu negro Não espante o negro Você me ganhou Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Ela é demais Ela é demais Ela é demais A CIDADE NO BRASIL